Olha só o que eu recebi aqui no canal pessoal, essa webcam que é a OBS Bot Tiny 2 ou Tiny 2 4K direto do fabricante e que é considerada por muitos streamers a melhor webcam que existe atualmente. Esse vídeo que você está assistindo agora eu estou gravando em 4K a 30fps porque até o final desse vídeo eu vou gravar com a resolução máxima dessa câmera para você ver a qualidade final dela na gravação. E é claro pessoal, não se esqueça de deixar o like e se você ainda não se inscreveu inscreva-se aqui no canal ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que eu vou lançar aqui no canal e segue também lá no Instagram, arroba agap multimídia que sempre tem um conteúdo legal por lá, vamos nessa. Por ser uma webcam premium e ter um preço premium também, a experiência já começa na embalagem bem apresentável como vemos em produtos top de linha. E a construção dela é claro como se trata de um produto premium, possui carcaça e ótica de metal e acabamento impecável. Os acessórios que acompanham são de excelente qualidade, como o cabo USB, a base magnética e esse adaptador USB tipo C para USB padrão 3.0. Vamos falar pessoal das especificações aqui da nossa mini PTZ, digamos assim. Como vocês já viram então, ela sim, ela tem um movimento aqui de panorama, um movimento de tilt e também tem um zoom de 2x ótico ou de 4x digital. Nas conexões dela, ela possui apenas uma conexão USB, como você pode ver aqui. Ela possui um sensor de 1 barra 1.5 polegadas, o que é um sensor bem grande aí para uma webcam. E consegue filmar na resolução máxima de 4K a 30fps, mas se você escolher filmar a 1080, que seria o Full HD, ela faz 60fps também. Possui um sistema de foco automático o mais rápido do mercado, de acordo com eles, e também um sistema de face tracking para poder seguir o seu rosto. O interessante dessa câmera é que várias configurações dela podem ser ativadas através de gestos e também através de comando de voz. Lembrando, é claro, que esses comandos de voz não podem ser regravados, você vai usar aqueles que vêm de fábrica e estão todos em inglês, então já fica avisado. Na base dela aqui, você pode ver que tem alguns contatos físicos que servem para futuras expansões ou acessórios que a gente consegue encontrar lá no site oficial. E para controlar todas essas funções, eles têm um software próprio que dá para baixar direto do site oficial, que é esse software que você está vendo aqui. O preview que está aparecendo na tela é o preview que eu ativei direto no software, então não está na melhor qualidade possível, porque eu estou usando o OBS Studio para capturar a tela, para vocês verem aqui a imagem. Beleza? Vamos lá. Aqui no painel de controle do aplicativo, a gente tem várias funções, como por exemplo, os presets. Então, à medida que você vai mexendo na câmera, inclusive na posição dela, você pode adicionar até três presets. Mais para baixo, a gente tem aqui o tracking, que seria um tracking através de inteligência artificial, que ele vai pegar, por exemplo, quando eu ativo aqui o Normal Tracking, à medida que eu me movimento aqui, ele faz aquele tracking básico, quando eu chego mais nas bordas, ele vai se movendo. Ou ele tem aqui também o Motion, que quando eu ativo, ele pega mais o rosto mesmo, então qualquer mexida que leve, ele já vai fazer esse tracking automático. Outra função muito interessante, pessoal, que acredito que eu não vou conseguir testar aqui, é a função da posição desse tracking, que não precisa ser apenas o rosto. Você pode colocar com uma parte de cima do corpo, um Close Up, que seria apenas o rosto, tipo um 3x4 mesmo. O Headless, que seria uma imagem sem a cabeça, então no pescoço para baixo. E também o Lower Body, que seria a parte de baixo do seu corpo. Digamos que você quer ali que ele faça um tracking nos seus pés, então sim, ele vai conseguir pegar e identificar só a parte de baixo ali, do joelho para baixo, e fazer o tracking. Ela possui algumas funções de inteligência artificial, por exemplo, como o Desk Mode, que quando eu habilito aqui, olha só, ela inverte a câmera e começa a filmar a parte de baixo do meu desktop. É claro que a gente precisa fazer algumas regulagens para o Desk ficar bom pra caramba, ela está pegando uma faixa branca aqui, por conta da própria base do monitor que ela está filmando, mas é uma função bem legal. Outra função legal é o Whiteboard, que seria, no caso, aqueles quadros brancos, se você está ensinando alguma coisa, ele vai identificar um quadro branco e vai focar lá e mostrar o que está naquele quadro branco, caso você ative ele. Outra função também é o Hand, que ele vai focar nas mãos, então se eu erguer a minha mão aqui, deixa eu mostrar pra ele, olha só, ele vai começar a seguir a minha mão, tá? À medida que eu movimento ela e não mais a minha cabeça. Lembrando que tudo isso daqui é feito por inteligência artificial, tá pessoal? Então talvez ele faça algum movimento mais brusco, mas funciona muito bem. Tem a função de grupo também, não vou conseguir testar porque precisa de várias pessoas pra gente testar aqui um tracking em grupo, mas ele faz isso também. É claro que ele tem também o controle do gimbal, então eu posso vir aqui e suavemente fazer aqui o ajuste de todos os movimentos da câmera. Eu vou tentar ajustar melhor aqui e, é claro, do zoom também. Como eu falei pra vocês, ela tem um zoom de 2x no ótico, então eu posso dar o zoom aqui que ele não vai perder a qualidade, mas se passar de 2x, aí sim vai aplicar o zoom digital e pode perder um pouco da qualidade, tá? Pessoal, ele tem também já pré-programado aqui o wild, que é totalmente aberto. Temos o médio e temos os narrow, que seria o mais próximo possível. Passando rapidão pelas outras características, a gente pode mexer também na imagem. É claro que dá pra habilitar o HDR, mas eu não vou fazer isso agora porque esse vídeo que você está assistindo no YouTube, eu não fiz o upload em HDR, então não vai adiantar. Mas tem essa opção. O foco também você pode deixar ele no automático e, como eu disse pra vocês, ele tem um dos focos mais rápidos sobre o webcam, olha só. Quando eu tampo o meu rosto aqui, ele já foca a minha mão, o foco dele é bem rápido, mas você pode desativar também e trabalhar com esse foco de maneira manual, olha só. Vou deixar aqui habilitado. Outras funções que a gente não encontra nas webcams é esse controle aqui da exposição, do balanço de branco e também outros controles de imagem. Por exemplo, eu posso desligar a exposição automática e trabalhar com essa exposição e o ISO também. Então pra gente ter aquela qualidade sempre a mesma, não deixar no automático, isso é muito importante. A gravação aqui eu vou deixar no automático. O white balance também eu posso deixar habilitado, pode perceber que não estava habilitado, tá? Quando eu coloco aqui pra minha condição de luz, fica um pouco amarelado e eu não gosto, então eu desativo e eu mesmo faço controle aqui do balanço de branco. Dá um resultado muito melhor. Claro que tem os controles aqui da imagem todos, como você pode ver. Pro vídeo não ficar tão grande, vamos pular direto aqui pra aba da beleza, que sinceramente eu não vou usar, tá? São aqueles filtros pra deixar você mais magrinho, mais esticado, ó. Pode ver que ele mexe com o seu corpo, pernas, braços, por aí vai e não é do meu interesse. Temos também os filtros, se você quiser aplicar algum filtro na câmera, também não gosto, eu prefiro a imagem pura da webcam que é bem melhor. Mas o que realmente interessa é esse filtro de blur aqui, ó, quando eu o habilito, pode ver que no preview ele dá um pouquinho de lag, tá? Até porque eu tô gravando tudo isso daqui, mas nos testes de gravação não dá esse lag no resultado final, tá? Só no preview mesmo. Nós temos várias outras funções que é habilitar o controle remoto caso você compre, que é um acessório à parte que você compra aqui da câmera. Temos também a câmera virtual, então digamos que você está usando o preview pra gravar, sim, dá pra gente gravar direto por esse programa aqui, mas você quer reaproveitar essa imagem lá no OBS, por exemplo. Então você pode ativar a câmera virtual e entrar com a imagem da câmera através da câmera virtual lá no OBS Studio. Essa imagem que vocês estão vendo agora, pessoal, eu estou gravando direto aqui no programa da OBS Bot. Estou gravando em 4K a 30fps, que é o máximo dela. O tracking está ligado no motion, então pode ver que eu estou me movimentando um pouco aqui, ele já está fazendo o traqueamento do meu rosto. O áudio que vocês estão ouvindo também é o áudio da webcam, beleza? Talvez está pegando bastante áudio ambiente, até porque nós temos um microfone duplo aqui na frente, sim, ela faz captação estéreo do áudio. Eu só vou saber a qualidade na hora que a gente editar aqui o vídeo, beleza? Então não espere grande qualidade de áudio. A gente sabe que o foco das webcams não é ter um áudio de super qualidade ou comparado com um microfone profissional, não é? A imagem que vocês estão vendo agora é a imagem gravada direto no OBS Studio. Então eu só inseri aqui a minha câmera mesmo no OBS. Estou gravando em 4K a 30fps. Eu estou aqui com o OBS Bot, que é aquele programinha deles desligado. Mas eu deixei o face tracking habilitado, como vocês estão vendo. A regulagem da imagem é aquelas que eu já tinha feito quando eu mostrei o software para vocês. E o áudio, é claro, agora está vindo, como estou gravando pelo OBS, está vindo do meu microfone principal. E só para a gente ter aquele teste de áudio também no OBS, tá pessoal? Esse é o áudio dos microfones frontais aqui da webcam, chegando até o OBS e gravando em estéreo. Deixa eu tentar movimentar aqui para ver se ele vai dar alguma diferença ali no áudio. Se você está ouvindo aí com fones de ouvido, fala para mim. Eu também vou perceber na hora de editar esse vídeo, né? Se realmente ele vai estar gravando em estéreo ou não, beleza? Vamos lá, pessoal. Coloquei ela aqui, então, no OBS Studio, tá? A OBS Bot no OBS Studio. Apesar do nome ser parecido, não tem vínculo nenhum com o aplicativo, beleza? Mas vamos lá. Inseri ela aqui. Estou também com o controle do OBS Bot aqui do lado. E eu sei que o pessoal vai perguntar, mas como é que eu controlo essa câmera no caso da transmissão? Você pode, é claro, usar aqui o console da própria câmera para poder regular ela, tá? E desligar o tracking ou não. Deixa eu desligar ele aqui, ó. E poder fazer o controle manual e deixar essa imagem fixa. Se você não quer dessa forma, eu já tentei através daquele plugin que nós temos aqui no OBS. Olha aqui. O plugin de controle PTZ. Não vou tentar a configuração aqui porque eu já tentei e não deu certo. Para o vídeo também não ficar tão longo. Mas a gente tem aquele controle das propriedades da câmera. Que dá para ser usado também. Quando eu clico aqui na câmera, propriedades, configurar vídeo. Olha só. Nós temos aqui o controle da câmera. E eu consigo, sim, fazer o controle do PTZ dela. É claro que não é aquele controle muito exato, tá, pessoal? Ele fica mais suave caso você queira controlar direto aqui, ó, no programa dela. Mas, sim, temos essas duas opções caso você queira controlar. Bom, pessoal. Vamos fazer esse teste aqui também, como vocês estão vendo. Eu desliguei todas as luzes do estúdio. Deixei só a luz do teto mesmo. E a maioria das pessoas tem quando compra uma câmera e vai testar, né? Então, esse é o resultado que a gente tem, como você está vendo aqui no OBS. Não é dos melhores, mas você pode ver que tem pouca granulação. E isso é muito bom. É claro, pessoal, que essa câmera tem vários outros recursos que eu não vou conseguir abordar todos aqui no vídeo. O vídeo vai ficar imenso. Então, eu recomendo que você abra lá o site oficial. Eu vou deixar o link aqui na descrição. que eles têm uma bela apresentação com todos os recursos possíveis usando essa webcam. Eu sei, pessoal, que não é, assim, bem uma câmera custo-benefício, tá? Mas, como eu já mencionei desde o começo do vídeo, é uma câmera premium. Então, ela, sim, tem um público específico pra comprar ela. Pelos testes que eu fiz, a imagem dela, sim, é excelente. Talvez não é exatamente igual essa que você está vendo aqui no YouTube. Porque eu tenho que gravar, editar e depois repostar. E tudo isso tem compressão da imagem. Mas, a imagem que ela entrega aqui no OBS, principalmente para transmissão, é muito boa. Esse modelo aqui do vídeo, pessoal, é o último modelo, que é a Tiny 2 4K ou Tiny 2 4K. Fala do jeito que você quiser. Em comparação com a versão anterior, que é a Tiny, existem várias características que mudaram. Mas, as principais é que o sensor dessa daqui é maior. Ela tem algumas funções melhores. O processamento interno dela é atual, tá? O processador é mais atualizado. Ela possui também duas camadas de ISO, uma pra trabalhar com boa iluminação e outra camada de ISO pra trabalhar em pouca luz. E também tem aqueles conectores de expansão que eu já mostrei ali embaixo na base. E como eu já disse, se você quer saber a lista completa de diferenças, é claro que tem o site oficial deles pra vocês verem. Se você chegou até o fim aqui do vídeo e tá procurando... Fábio, mas cadê o link pra comprar essa câmera aqui? Vamos lá, pessoal. Antes que me xinguem muito ali nos comentários, eles enviaram essa câmera apenas para review. E foram bem claros comigo, dizendo... Ó, não vamos fornecer link para compra porque está chegando agora no mercado. Então, quem estiver vendendo na internet é aquele preço que tá ali. Então, eu não posso colocar um link oficial pra você comprar essa câmera, tá, pessoal? Apenas pra você entrar no site oficial e ver as características dela. Então, dá um Google aí e pesquisa esse modelo que você vai encontrar com certeza. Não se esquece, pessoal, é claro, de deixar o like. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se e ativa o sininho pra receber notificação dos próximos conteúdos. Segue lá também no Instagram, arroba Agap Multimídia. E não se esqueça de conferir os links na descrição do curso Transmissão ao Vivo Pro. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe a vida de todos vocês e até os próximos vídeos.